Sei que mais cedo ou mais tarde tudo vai enfim se ajeitar de uma vez Porque uma vez foi ele quem fez nos tirar de um naufrágio a funda dele Menino pobre da zona norte criado nas periferias Sonhando os sonhos de quem nunca irá alcançar seu alvará Menino pobre da zona norte fugindo dos tiros da manhã Ele grita pela sua mãe que foi cedo, trabalha salvar o seu pão de cada dia Que agonia noite e dia Pelos mesmos sonhos, pelos mesmos feitos, pelos mesmos atos A vida é cruel quando os olhos se fecham, não passa o passo Do menino que caminha noite e dia, com a vigia que somente o julgará Pelos mesmos sonhos, pelos mesmos feitos, pelos mesmos atos A vida é cruel quando se depara com a corrente do mal Que é a única verdade que o valoriza e infelizmente o ajuda Percebi que não era verdade um grande pecado da morte O salário que encobre mentiras de vida Buscando a saída, cobrado em vida Metáfora assina o couro da morte Arrasta pro sangue inocente das graças Alieia, vivendo em cadeia, tô livre, espontânea da vida real Percebi que não era verdade um grande pecado da morte O salário que encobre mentiras de vida Buscando a saída, cobrado em vida Metáfora assina o couro da morte Arrasta pro sangue inocente das graças Alieia, vivendo em cadeia, tô livre, espontânea da vida real Sei que mais cedo ou mais tarde Tudo vai enfim se ajeitar de uma vez Porque uma vez foi ele quem fez Nos tira de um naufrágio a funda dele Menino pobre da zona norte Criado nas periferias Sonhando os sonhos de quem nunca irá alcançar seu alvará Menino pobre da zona norte Fugindo os tiros da manhã Ele grita pela sua mãe que foi cedo Trabalha salvar o seu pão de cada dia Que agonia a noite e dia Trabalha salvar o seu bolsoequido Em quando o seu relato Trabalha o seu som Trabalha o seu mais alto A vida coloura os mesmo Twist Trabalha o seuitous Trabalha o seu melo Hebalhar o seu洲 Trabalha o seu melo Trabalha o seu Belo board da zona norte Não quer ouvir, não quer ouvir Não quer ouvir, não quer ouvir Não quer ouvir, não quer ouvir Percebi que não era verdade Um grande pecado da morte O salário que cobra é mentira de vida Buscando a saída, cobrado em vida Metáfora assina, o foro da morte Arrasta pro sangue, inocente das graças Arreia, penda e cadeia Tô livre, espontânea da vida Percebi que não era verdade Um grande pecado da morte O salário que cobra é mentira de vida Buscando a saída cobrado em vida O sangue, inocente das graças Arreia, penda e cadeia Tô livre, espontânea da vida real